Mas eu acho que a gente pode comentar também a situação do movimento operário na Espanha, né? Que o Claudio trouxe mais informações, inclusive participou lá. Tem a nossa intervenção lá na plenária da coordenadora de Cadiz, do Metal de Cadiz. A gente levou o nosso apoio lá para eles, né? Conforme a gente estabeleceu aí na plenária a sindical do PCO. Então pode colocar aí, então. O que a gente vai ver, Claudio? Para a sua luta, que se extenda e que o sepa a gente. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. A gente vai ver o apoio aos trabalhadores e empresariados de Cadiz, que é importante levar, né? A luta daqui para o Brasil. Agora, me entero melhor do que como é sido, né? Que não tem o apoio dos sindicatos. E também, como temos seguido por a web, Miramos bem que, aí, nas pancatas, há todos os sindicatos, Mas quando se mira nas páginas, não há nenhuma campanha verdadeira, né? Ou por a greve, ou em defesa dos represaliados. Ou seja, que não se faz nenhuma campanha forte por mobilizaciones. Em Brasil está o tema que Lula Ha puesto en debate A questão da reforma laborista. Ha citado o caso de Espanha. Seguro que não sabe de como vai a reforma aqui em Brasil. Não temos bem claro a informação. Mas, desde já, está importante trazer esta... Nuestra reforma é mais recente, desde 2016, com o golpe de Estado. Que se han cortado os direitos trabalhistas. Que temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Que é muito antiga, desde 1945. E agora se han cortado os... Estava intocável, agora se han cortado. Então, o que temos tomado na plenária, É que desde já, tem que ter um programa dos trabalhadores. Porque Lula é um operário, Mas ele não é a classe trabalhadora. E temos que ter um programa independente, O que queremos da reforma laboral. Isso tem que estar muito claro. E um programa de mobilização. Porque sem a mobilização, Nem Lula vai ser eleito, porque não o vão deixar. Tampouco a reforma laboral vai ser concretizada. Nem em Brasil, nem em outra parte. Mas isso é muita força na luta de Caribe. Muito bem, Cláudio, conta mais um pouco. Ele estava explicando lá no começo, Foi a pergunta que o outro sindicalista fez. Que em Cadiz é um trabalhador metalúrgico Que eles consertam navios. Então, tem uma parte do trabalho que é feito lá, Mas tem uma parte que vem um navio hotel de fora Com trabalhadores imigrantes. Então, não entram no país. Não tem nenhum acesso de controle trabalhista Dentro desse navio. E eles consertam o navio em alto mar. Aqui na Espanha, no Porto de Cadiz. Em vez do trabalho ser para os trabalhadores da indústria de metal, Que está tudo praticamente sem trabalho lá. Ainda vem esses navios hotéis, com imigrantes. Porque aqui, tem o vídeo completo. A gente vai tentar legendar, traduzir tudo. Porque é importante para... Porque não é uma coisa escrita intelectual, Mas é a posição dos próprios operários. E eles explicam muito bem como é a realidade No local de trabalho. Então, ele explica isso. Que aqui, dentro da fábrica, Tem como se fossem classes de trabalhadores. Tem os trabalhadores que são sindicalizados Diretamente com a empresa principal. Que tem todos os direitos. Eles até se aposentam com 52 anos. Tem uma série de direitos. Mas é uma casta, é uma elite. São trabalhadores que tem... São aqueles... São os mais puxa-sacos mesmo. Eles fizeram sempre tudo que o patrão quis. Aquela elite que eles mantêm. Que permanece tendo os direitos trabalhistas. E o restante dos trabalhadores. Que não é que tem uma subcontratação. Tem várias subcontratações. Então, para fazer o trabalho pesado mesmo, Eles subcontratam uma outra empresa. Que subcontrata outra. Que subcontrata outra. E cada vez vai sendo mais precarizado. E cada um subcontratado tem um sindicato diferente. Isso é para dividir o trabalhador. Tentar fazer com que o trabalhador lute entre ele mesmo. Dentro dessas diferentes classes. E no final, tem os imigrantes que não têm direito nenhum. Que também trabalham aqui. Tem tantos que trabalham ilegalmente dentro do país. Mas como ele citou aí, esses navios que vêm de fora. Com trabalhadores imigrantes. E é uma forma legal de saltar qualquer tipo de legislação trabalhista. Então, praticamente, quem trabalha aqui como imigrante sem documento. É praticamente um escravo mesmo. Que não tem direito à cidadania. E tem muita gente. 600 mil aqui na Espanha. E afinal, é permitido. Mas você tem que ficar naquele limbo. Porque essa força de trabalho é interessante para o sistema. Essa força de trabalho é extremamente explorada. E de baixo custo. E uma coisa importante também. É que esse local onde foi feita essa palestra. É do grupo. Foi organizado pelo grupo Luta Internacionalista. Que é parte da esquerda imperialista. Que está agora, nesse momento aí. Eles estão fazendo uma campanha equivalente à do PSTU. Em defesa da OTAN na Ucrânia. Eles estão lutando lado a lado com a OTAN e os nazistas. E falam que eles são trotskistas. Eles que acolheram esse sindicato. Mas esse sindicato tem uma posição independente. Eles aceitaram isso. Mas ele fala no vídeo também. Que ele não quer se vincular com essas... Com nenhuma força política estabelecida aqui. Eles querem manter a sua independência política no seu local. E ter o máximo possível de apoio fora dali. Eles não vão se restringir aí. Mas eles não querem se vincular diretamente com essas forças políticas. E esse sindicato está apoiando a cúpula contra a OTAN. Que os da luta internacionalista não apoiam. Porque eles não conseguiram colocar no texto da cúpula contra a OTAN. Uma moção de apoio à Ucrânia. Queriam que a gente lutasse contra a OTAN apoiando a Ucrânia. Então, como não foi feito isso, eles se retiraram aí da organização da cúpula contra a OTAN. Mas o sindicato está nessa cúpula contra a OTAN. Ou seja, eles percebem que essa luta é uma luta dos trabalhadores. É uma luta que vem para unificar mesmo. Porque quem não está... Por exemplo, quem está apoiando a Ucrânia agora... Não é uma pessoa que vai levar a luta dos trabalhadores até o final. E quem está contra a OTAN, sem apoiar a Ucrânia nesse momento... Essa é a força política que sim tem condições de defender os trabalhadores. De se confrontar o imperialismo nas condições que sejam. Isso que a gente está levando adiante aqui no domingo vai ter a mobilização dessa esquerda imperialista. Que é pela paz contra a guerra contra a Rússia a favor da Ucrânia. Vai ter essa mobilização. A gente vai integrar essa mobilização formando um bloco contra a OTAN. E tem aí as forças da América Latina. As forças políticas mais tradicionais aqui da Espanha. E todos esses partidos aí da esquerda imperialista realmente espanaram. Estão pulando fora. Estão defendendo aí abertamente o imperialismo. Ficou uma coisa realmente descarada. Na época que foi feita essa palestra aí, eu não entendia muito bem por que não tinha apoio para a luta de Cadiz. Ficava estranhando por que eles não se mexem. Não se mexeram para apoiar. Eles ficam que nem se estivessem fazendo banheira na porta do gol. Se a bola cai, aí eles pegam e chutam para fora. Estão fazendo isso. Eles ficam lá, o pessoal vem, eles ficam na banheira. Na banheira, pegam a bola e chutam para fora. Mas agora, com essa polarização aí do conflito entre a Rússia e a OTAN, agora dá para ver que eles se colocaram aí francamente do lado do imperialismo. E se esclareceu muita coisa aqui na Europa. A gente vai ter que começar tudo de baixo mesmo, da organização com os trabalhadores. Também não é muito diferente no Brasil. A sorte no Brasil é que a gente tem esse partido aqui, que é o PCO. A gente precisa de mais apoio. A gente precisa se organizar não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Porque agora a gente pode ver que a classe operária vai ter que enfrentar um período muito importante. O período vai ser muito difícil. A gente tem que estar bem organizado e unificado e saber com quem a gente vai estar junto. Pois é, a gente já viu, já falou aqui. E vamos repetir enquanto for preciso. A paz é interessante porque a paz que o pessoal propõe é, na verdade, a derrota da Rússia. Não é o cessar fogo. A paz que o pessoal propõe é que a Ucrânia recupere os territórios. Ou seja, é a derrota completa da Ucrânia. Sendo que a Ucrânia não era um país que estava soberano porque tinha sofrido o golpe do imperialismo. E colocou os elencios e nazistas no poder.